Obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Analisando a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara, é notória a intenção de mostrar uma cidade aberta e para todos. Mas isto não corresponde exatamente à verdade e não podemos ignorar o facto de estar a construir uma cidade vedada e só para alguns. O Executivo continua a menosprezar o papel do espaço público na definição da cidade, porque para isso é preciso ouvir as populações. E de facto não se entende a insensibilidade da Câmara nesta matéria e podemos dar dois exemplos recentes, o Martim Nis e o Mirador de Santa Catarina. Falamos de dois projetos mal conduzidos desde o início e de oportunidades perdidas de se fazer as coisas bem feitas à primeira. Por exemplo, sobre o Adamastor, qual é a explicação para se começar mal o processo, até reconhecer que começou mal, mas depois o resultado poder ser o mesmo de quando se iniciou. É verdade que agora o projeto será votado na Assembleia de Freguesia e só depois na Câmara Municipal, mas o debate só surgiu depois de muita contestação. E sobre o Martim Nis, o contrato nem sequer foi discutido nos órgãos municipais. Em ambos, as propostas previam vedações. Com isto, os verdes não querem dizer que não se deve intervir nos espaços. É claro que defendemos a necessidade de intervenção e de resolução dos problemas, mas estamos muito mal se a rentabilização e a vedação dos espaços são a única solução. Tanto no Martim Nis como no Adamastor, o que era preciso era promover uma auscultação pública que visasse uma requalificação que fosse ao encontro da vontade dos cidadãos. Mas não, a Câmara Municipal de Lisboa prefere o lema do quero, posso e mando, em vez de fazer um esforço para que se pense efetivamente o que é o espaço público. Isto é uma escolha política. Construir uma cidade de todos, para todos e com todos, em oposição a uma cidade-produto ou cidade-montra. A verdade é que os municípios não querem que decidam por eles. Querem participar nas decisões e não é correto à autarquia fechar-lhes a porta na cara. As pessoas que querem fazer parte da mudança não querem ficar a assistir. E a forte contestação que se tem feito sentir é a prova de que as pessoas rejeitam a política do facto consumado. Não há apresentações públicas, não há discussão, há apenas um autoritarismo e uma falta de consideração pelos municípios e pelos eleitos. Não deixa de ser curioso que o mesmo executivo que afixou cartazes dizendo que no mundo livre ainda pode encontrar uma cidade onde viver, investir e construir o seu futuro, construindo pontos e não muros. Chamamos de Lisboa. Seja o mesmo executivo que agora se virou para vedações em vez de procurar resolver de forma eficaz os problemas. Depois há outras questões que gostaríamos de colocar uma vez que são omissas, como o problema do ambiente e da qualidade do ar nas escolas. Recordamos que com base numa proposta dos verdes, o executivo ficou de fazer um estudo sobre a qualidade do ar interior nos estabelecimentos de ensino sobre sua responsabilidade. Sucessivamente os relatórios que nos são distribuídos não fazem qualquer referência ao acompanhamento que a autarquia está a fazer, o que é preocupante. E assim agradecíamos que o executivo nos pudesse elucidar sobre afinal o que está a ser feito. Sobre o controle de pombos, a informação da Direção Municipal de Higiene Urbana menciona que foram capturados 1.795 pombos com envio para avaliação do seu estado sanitário, pelo que questionamos por que razão não é feita uma única referência ao Pombal Contracetivo de Benfica que funciona no Parque Silva Porto desde maio de 2017. Para terminar, voltamos a insistir com o edifício panorâmico de Monsanto. Como o Sr. Presidente deve calcular para os verdes é insuficiente o que a informação escrita refere sobre a colocação de caixilharia e de uma vedação. Questionamos por isso e para evitar surpresas desagradáveis no futuro, estou já a terminar, se está algo previsto para o panorâmico de Monsanto e o que em concreto. Obrigada. Obrigada.